A população portuguesa adere em massa ao registro do Euronimus. Em dias de jackpot, as casas da sorte enchem. Em cada concurso, o número de apostas neste jogo atinge valores bastante expressivos. Em Portugal, por concurso, registam-se em média mais de 1 milhão e meio de bolhetes. São números grandes, mas não tão grandiosos quanto aqueles que se verificam no total de combinações possíveis de fazer neste jogo. Em 50 números disponíveis, escolhem 5. E em 11 estrelas, selecionam-se 2. As combinações sem repetição são a ferramenta matemática que permite calcular este valor. 116.531.800. Para ter noção da dimensão deste número, seria necessário que cada pessoa em Portugal enchesse completamente dois boletins, sempre com chaves diferentes entre si, para obtermos um valor próximo. Duas. Bem, de 4 euros. Uma, sim. Uma? Só uma. Sempre duas, só. Há 2 euros, por semana. É, sim, não passa mais do que isso. E quanto a probabilidades? Com apenas 2 euros, o preço de uma chave, qual é a probabilidade de ganhar o Euro ao Milhões? Ora, sempre que o número é muito grande, o quociente entre 1 e esse número é muito pequeno. Então, a probabilidade de vencer será muitíssimo próximo de zero. É um acontecimento raro, praticamente impossível. Mas, e você? Acha provável que lhe saia a maior fatia do Euro ao Milhões? Podemos comparar a probabilidade deste acontecimento com outras probabilidades de acontecimentos um tanto incomuns. Para si, o que é mais provável? Ser atingido por um raio ou vencer o Euro ao Milhões? Acha mais provável alguém ser canonizado ou sair-lhe o grande prémio do Euro ao Milhões? Fomos para a rua ouvir a opinião das pessoas. Mais provável ganhar o Euro ao Milhões do que ser tornada uma santa, não me parece. Cair-me um raio em cima. O Euro ao Milhões. Ganhar o Euro ao Milhões. Ganhar o Euro ao Milhões. De facto, é mais provável ser atingido por um raio numa qualquer rua do porro. Ou mesmo ser canonizado. A primeira chega a ser cerca de 200 vezes mais provável do que ganhar o Euro ao Milhões. Grande parte dos jogadores do Euro ao Milhões costuma apostar religiosamente em todos os concursos com a mesma chave. Imagine então que desde o primeiro concurso do Euro ao Milhões, em 2004, aposta sempre, por exemplo, nos números 9, 15, 18, 31 e 37 e nas estrelas 8 e 9. Desde aí, receberia 141,33 euros no total acumulado de prémios. Contudo, dado que cada aposta custa 2 euros, já teria gasto mais de 1.000. Ora, numa estimativa final, teria mais de 800 euros de prejuízo. Aliás, neste jogo da sorte, a probabilidade de não ter direito a qualquer prémio é bastante expressiva. Aproximadamente 92%. Mesmo com todas as probabilidades contra o jogador. Porquê que existe uma afluência tão grande ao Euro ao Milhões? Temos aqui um bom exemplo de que a esperança e a fantasia de ser milionário em segundos seduzem a população. Por mais remota que essa possibilidade seja. Quase como um sonho. Aliás, tal como mencionava Álvaro de Campos, a parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto